Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima. Nós vamos começando aqui o Feminíssima a falar de Soudier. Você já conhece a Soudier? Já ouviu falar na Soudier? Pois se não conhece ainda, a Soudier tem mais de 300 lojas no Brasil inteiro, duas lojas em Orlando, com as melhores tortas, os melhores doces que você já viu. A Soudier trabalha somente com qualidades Nestlé. E para quem quer alguma referência, a Soudier foi a marca que inspirou a novela A Dona do Pedaço. Porque a Soudier traz uma história maravilhosa por trás, que é a história da Dona Cleusa, que é a fundadora da Soudier, e que inspirou a novela com a sua história. E faz produtos incríveis. Aqui em Porto Alegre, nós também temos Soudier, na Otto Niemeyer, na Zona Sul. Você pode ir na loja ou então pedir a Soudier na sua casa. Conheça um pouco a Soudier, entre no Insta da Soudier e peça as maravilhas que a Soudier tem. Não sai daí porque o programa está recém começando.